26 jovens carentes participam do último jogo da Copa em Porto Alegre. Eles vão atuar como gandulas e carregadores de bandeiras. Depois do jogo entre Alemanha e Argélia, a capital gaúcha retoma ritmo normal. PT e PMDB confirmam candidatos ao governo do Estado. Boa tarde. 26 jovens terão a oportunidade de participar do último jogo da Copa 2014, sediado em Porto Alegre, às 5 da tarde, no estádio Beira Rio. Eles foram selecionados para atuar como gandulas e carregadores de bandeiras. A ansiedade era grande hoje pela manhã. Na semana, adolescentes com idades entre 12 e 17 anos se preparam para participar do jogo entre Alemanha e Argélia. Mas agora é hora de relaxar e se divertir enquanto o grande momento não chega. Vai ser bem legal, né? Mas um pouquinho de nevrosismo. Estou bem ansiosa. Primeiro eu pensei, ah, vai ter um monte de gente, vou morrer de vergonha. Mas daí eu pensei, ah, vai ser muito legal. Doze jovens vão carregar bandeiras e quatorze vão atuar como gandulas. Cada um chegou ao projeto de um jeito diferente. A gente faz três meses que nós estamos ouvindo nisso, treinando, fazendo, entregando papel, as coisas. E se Deus quiser vai dar sorte para nós. Para Jonas, a paixão pelo futebol desde cedo aumenta a emoção. A emoção é a máxima, porque a oportunidade de ver um jogador assim de perto é a alegria máxima. Motoristas e pedestres devem estar atentos para as alterações no trânsito da capital em razão da partida nesta tarde. Além do bloqueio de onze trechos no entorno do estádio Beira Rio, a EPTC alterou os tempos de 140 semáforos em duas rotas entre o centro e a zona sul. Os eixos das avenidas Azenha, João Pessoa e Oscar Pereira e o da terceira perimetral Oswaldo Aranha e Protássio Alves. A circulação de ônibus no corredor da Padre Cacique será permitida até as duas da tarde. 27 linhas de ônibus que atendem a zona sul terão seu itinerário alterado, assim como outras 60 linhas com terminal nas avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho. Dez linhas regulares de lotação farão atendimento até as proximidades do estádio. E o jogo entre a tricampeã mundial Alemanha e Argélia, estreando em oitavas de final, faz a despedida da cidade como sede. A partir de amanhã, os serviços voltam à normalidade e alguns serão extintos. É o caso do consulado móvel instalado na Praça Isabel, na Borges de Medeiros. O consulado serviu de apoio a inúmeros turistas que visitaram a capital. Em meio a um cenário cinza, contêineros coloridos, característica de alguns serviços da Copa do Mundo na capital. O consulado móvel, instalado ainda no mês passado em Porto Alegre e que será desmontado amanhã, encerra sua missão com louvor. Foi uma média de 40 turistas atendidos por dia. Nós conseguimos passar uma boa imagem no nosso município, atendendo todas as demandas que aqui chegaram. O serviço único entre os estados brasileiros funcionou basicamente para dar informações sobre hotéis, linhas de transporte público, horários de jogos e compra de ingressos. Mas hoje os serviços públicos funcionam parcialmente. Os essenciais, como hospitais de urgência e emergência, nas unidades de saúde, trabalham normalmente. Os demais servidores públicos atenderão meio expediente. Os serviços públicos federais e municipais já funcionam em ponto facultativo desde as 11h30 da manhã. Os serviços e repartições estaduais terão ponto facultativo a partir das 3h da tarde. O Partido dos Trabalhadores do Estado realizou no sábado a convenção para homologar os candidatos que vão disputar as eleições de outubro. O encontro na sede municipal do PT reuniu os secretários, lideranças e selou a aliança do partido com os aliados. Para o governo do Estado, o PT confirmou Tarso Genro como candidato à reeleição, com o apoio do PCdoB, PTB, PROS, PTC e PPL, que integram a coligação Unidade Popular pelo Rio Grande. São partidos que aderiram ao nosso programa de governo, até porque identificaram-se com esses 3 anos e meio de trabalho que nós realizamos em conjunto. A nossa chapa, do ponto de vista da coerência, da origem política, do tipo de relação que nós temos com o projeto nacional, ela é inatacável. Abigail Pereira, do PCdoB, é a candidata a vice de Tarso Genro na chapa majoritária. O ex-governador do Estado, Olívio Dutra, disputa o Senado. Quero debater ideias, propostas. O Senado é uma parte do Congresso Nacional, então ali é uma casa que às vezes revisa o que foi feito lá na Câmara. Será que é isso mesmo que tem que ser feito? Isso também é uma questão a ser discutida numa reforma política, como também discutir reformas como a reforma agrária, a reforma tributária. No encontro, também foram homologadas as chapas proporcionais de candidatos a deputado estadual e a deputado federal. E com as eleições, 3 novos secretários tomaram posse hoje no governo do Estado. Flávio Hellmann assumiu a Casa Civil, Marcelo Nepomuceno a Secretaria de Comunicação e Izequimuth Martem como secretário do Conselho Econômico de Desenvolvimento Social. E o PMDB também confirmou na manhã de domingo José Ivo Sartori como candidato ao governo do Estado. O partido lançou a nominata completa às eleições de outubro, junto com os partidos com quem fez aliança. A convenção do partido foi na Assembleia Legislativa. O Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa recebeu cerca de 3.500 partidários lotando o espaço da convenção. O partido confirmou o nome do ex-prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, ao Palácio Piratini. Juntos vamos fazer uma grande caminhada pela reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul para oferecer para a sociedade rio-grandense melhores serviços. O ex-presidente da Federação, José Paulo Cairoli, do PSD, vai concorrer à vice, o deputado Beto Albuquerque, do PSB, ao cargo de senador. Nós vamos ajudar Sartori, vamos ajudar o Rio Grande, vamos ajudar o Brasil a se renovar e a promover as mudanças, fazer a reforma tributária, a reforma política, que é extremamente importante, mas defender o Rio Grande em primeiro lugar. A coligação é formada ainda pelos partidos PPS, PSDC, PSL, PT do B e PHS e terá mais de 300 candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. Na convenção foi feita também uma homenagem ao senador Pedro Simón, que se despede do Senado Federal neste ano. Veja a seguir. Depois de 15 meses, viaduto em Sapucaia do Sul é aberto aos veículos.